Os servidores dos Correios acataram a proposta oferecida pelo Tribunal Superior do Trabalho na tarde de ontem, dando fim à greve que já durava 21 dias aqui em Santa Maria. O TST concedeu 8% de reajuste salarial, 6,27% no aumento dos benefícios e manteve o plano de saúde da classe. Júlio César Porto, um dos coordenadores do Sindicato dos Correios de Santa Maria, avalia como positivo o resultado final da greve. Acho que avaliamos positivo, porque o objetivo nosso praticamente foi alcançado em alguns pontos que a gente buscava nas negociações com a empresa. E a partir de agora vamos, em continuação da negociação com a empresa, em alguns pontos ficaram pendentes. Diante do resultado do julgamento do TST, realizamos uma assembleia ontem à tarde e a região de Santa Maria decidiu o retorno normalmente hoje, a partir das 8 horas, que é o horário normal dos trabalhadores de Correios de Santa Maria. Os funcionários voltaram a trabalhar na manhã de hoje. Os dias paralisados devem ser recuperados no prazo máximo de 180 dias. Os dias paralisados devem ser recuperados no prazo máximo de 80 dias.